a lua em que eu cheguei em manchester em ea grande novidade é que eu vou pegar uma carona terra é harrowgate a cidade da chegada da prova junto com a julia braga ela é atleta brasileira de 17 anos e ela vai competir na prova de juniores ela é patrocinada pelo pai dela e por algumas empresas é ela da cidade de mojiguassu no interior de são paulo e entrei em contato com eles e pedir uma carona no caminho eles vão reconhecer o percurso então isso vai ser muito legal pretendo conta essa história eles estão nesse hotel aqui em manchester são meio dia e tô animado e hoje é meu aniversário caramba então é isso vamos falar com a julia e curte essa viagem beijo fecharia acho que fecha se achou acho que é só não fechou deixou se bater forte fecha a maior dificuldade por enquanto é a gente dirigir do lado esquerdo né é a minha troca vai sai sai pelo amor que Jesus você vai virar para a esquerda aqui e vira fechado e você tem nas estradas lá na rua na rodovia na rodovia igual na coisa também sozinha sozinho eu já tenho essa rodovia que eu já tô mais acostumado então já tenho mais segurança de treinar não tem companhia lá tem ninguém que pedale é por por causa do horário que eu treino na verdade aí nos fim de semana eu consigo sair de manhã e sair e sai com o pelotão lá para rodar mais forte eu vi que você sai com o pelotão mais forte até isso sim para acostumar a andar de roda né forçar um pouco também só que é mais nos fim de semana fica na faixa é difícil minha carteira tá vencida eu troquei carro por bicicleta tá ótimo me dá menos trabalhos me estressa menos gasto menos dinheiro cada vez ciclistas mais nobres despontâneo em elite né é tanto que no feminino mesmo observei não tem categoria sobre 23 então termina de 19 e até todas as idades na categoria elite sai da júnior já vai para elite e você vai para você vai mudar de categoria no final do ano que vem não é no final do ano que vem eu tenho esse ano e mais um ano que vem ainda júnior aí depois só em 2022 22 21 21 aí eu sou ele não tem mais um ano inteirinho ainda tem final desse ano e mais um ano que vem ainda toda uma categoria júnior esse meu primeiro ano eu tô com 17 eu vi que você competiu no méxico né no pan-americano e eu vi que as meninas meninas do sul né o sul termina tendo um pólo um pouco de ciclismo não é na verdade na verdade no brasil assim mas o foco mesmo é no sul mesmo o ciclismo tem bastante gente forte no sul principalmente das escolinhas né das escolas na nossa cidade várias vezes eu dei ideia de formar uma escola de ciclismo mas lá é complicado lá para fazer isso vai ter que virar prefeito não tem jeito de novo em mojiguassu é lá é tudo na raça tudo na raça mesmo mas vocês tem apoio da secretaria a gente não podemos falar que não temos o apoio não podemos falar não temos mas é um apoio muito singelo extremamente singelo por exemplo para esse mundial zero o apoio da secretaria em relação à federação a gente tem a federação então eles são o clube registrado na federação então eles pagam inscrição da federação quando tem prova federada eles pagam inscrição mas por exemplo a viagem hotel refeição é tudo pelos patrocinadores que ela tem passou uma semana no velódromo do rio não sim como é que foi a gente foi convocada foi eu aí ana de tocantins amanda julio constantino de paraná a gente foi convocada e pediu pra gente fazer a quarteta né então a gente tinha um objetivo forte na parte e aí ele levou a gente para o rio para ficar uma semana lá no velódromo fazendo essa preparação e aí também lá a gente teve toda toda a estrutura que os atletas tem nada do cobre lá da ter a fisioterapia academia tudo que é a estrutura do velódromo e o velódromo também é um velódromo excepcional aí eu adorei para mim quer dizer foi o melhor na minha vida não foram muitos que eu já pedalei mas foi o melhor que eu já pedalei porque eu gostei muito do velódromo do rio porque é um velódromo grande né ele foi preparado para as olimpíadas então a parede dele é bem mais alta do que os velódromos normais né é que tem no paraná né no paraná tem um velódromo também né sim só que já é diferente porque é um velódromo aberto é um velódromo não é de madeira né desempenho nossa nem se compara totalmente diferente mas eu vi também que você ganhou cinco medalhas no brasileiro júnior né que foi disparado nesse velódromo aberto de Maringá por que não foi disputado no velódromo do rio eu não sei porque que os campeonatos brasileiros não são rio de janeiro não sei gastou esse dinheiro para promover um esporte ali é uma pena esse final de semana o velódromo do rio está sendo usado para o rock em rio como chamando uma área chamada a nave que é uma parte uma cenografia alguma imersão que criaram e o velódromo está sendo usado como uma área de entretenimento para um grande evento de música e não para o objetivo final dele que era com ciclistas promover o esporte é uma pena realmente porque a única prova que a gente tem de vista praticamente é o campeonato brasileiro então seria bom também se a gente tivesse outras provas para se preparar né para poder se preparar você compreende mountain bike também né eu vi que você tem alguma coisa com uma montanheira você gosta de subida eu também gosto eu não sou tão leve mas agora eu também tentei em xco eu treinei bastante esse ano para xco até a provocação depois eu coloquei meu objetivo na pista né só que assim eu tenho essa variedade de modalidades eu corro na estrada eu corro na pista corno xco então eu gosto entendeu eu consigo me adaptar bem não quero assim sabe ser rígida 100% numa coisa não pelo menos na base eu acho que eu acho que tem que ter mesmo mais representação no feminino precisa chamar essas pessoas e as vezes falta isso falta até da organização então por isso acaba faltando atleta e dá uma força aí para o ciclismo feminino ciclismo de base precisa apoiar quando você foi no rio você foi na vista chinesa não não chegou aí na vista chinesa né mas faz três anos que legal uau três anos você tá no campeonato mundial pois é eu não imaginei uau ela começou há três anos você tá no campeonato mundial incrível é mas eu tenho um pouco tempo se for dizer assim não é mas eu tenho uma bagagem claro é continuar nem matinei era uma brincadeira quando eu comecei e nunca matinei que ele tá aqui hoje é claro e e fabio você tem alguma paixão pelo ciclismo como é que despertou essa essa o ciclismo na 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 júlia assim eu era atleta do atletismo eu era meio fundista eu fazia 800 metros e 1500 metros na minha juventude na idade da júlia né bons resultados nas provas nacionais mas aí eu tive uma lesão grave e aí eu não consegui voltar da lesão bem naquela idade que você tem que escolher a faculdade que você vai fazer tem que começar a trabalhar para ganhar um dinheirinho dinheiro que eu ganhava na época de atleta era era mixaria se eu não me engano eu ganhava meio salário mínimo de salário da equipe que eu pertencia né preocupação com voltar as competições nem nada eu escolhi o ciclismo porque era o esporte mais perto do atletismo que é a minha grande paixão né e a danadinha começou a se destacar né em vez de andar junto com as menininhas de 13 anos começou a andar lá na frente junto com os cara forte a julia sua única filha tem mais filhos filha só ela mas a gente tem mais tem mais mais cinco em mais cinco moleques mais cinco moleques em casa é difícil viu deixar eles lá você conhece um pouco das suas adversárias vai conhecer nessa prova você já conhece de nome a pesquisa elas na internet eu conheço aqui eu prestei bastante atenção lá no pano americano tal do dia a dia delas pela internet né pelo Instagram pode acompanhar você acompanhar ela sim também alguns tal stalk 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 mais ou menos e já tá chegando em arrogante você vai com roda o que você pedala julia porque é que eu amo pedalar a minha vida hoje minha vida é as que eu faço que eu faço que eu faço bem eu faço que eu gosto é isso aí né Junimba preparado campeonato mundial preparado como é que é a realização do pai de acompanhar uma atleta ainda tão jovem é uma emoção mundial né tipo as pessoas talvez não tem um pouco noção dimensão do que significa né é porque senão compara com futebol não tem nada a ver tem nada a ver aqui a emoção é grande a gente espera torce acompanha orienta para que tenha um bom resultado mas não só isso né para que tenha um bom comportamento uma boa disciplina o que o esporte ensinou o esporte ensina disciplina ensina que nem tudo é vencer nem tudo é vitória né e que a vitória pode estar em outros detalhes né esporte é muito mas também ensina você ser determinado persistente né que bom cara vai ser um prazer acompanhar vocês um pouquinho muito obrigado pela carona tamo junto tá bom né chegou bem a cabeça né olha os números no garmin e coração porque na hora lá não tem número não tem batimento cardíaco é força e fé que Deus faça que dê tudo certo a gente ensina ela aqui no treinamento você usa a pulsação tá certo mas na hora da corrida você nem olha nesse número porque senão você se espanta う45 m o o a o o se Com os amigos de um lado familiar Worn out places Worn out faces Maybe this one is the most important job in the championship No? Going nowhere Going nowhere Tears are filling up their glasses No expression No expression To hide my head I wanna drown My sorrow No tomorrow How was it? Very good! How are you, Julie? I'm already enjoying it Very cool We're here at the arrival of the girls We're waiting for Julie to arrive Two hours of test We're missing 2 kilometers to the end Julie! Very good! How are you? How was it? How did you go? The first time I'm excited That crazy It's really cool I've never had a feeling like this It's a lot of people It's a lot of energy It's a lot of energy It's a lot of good It's a lot of people It's a lot of fun I'm tired But I could go back Because it's a lot of emotion It's a lot of energy Thank you 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 We're gonna go Did you get it? We were running very fast We were running 42 miles 42? And no one Tá bom, tá bom. Sabe a sua posição? Não? Então a gente vê. 95km, velocidade média, muito forte. Acompanhando com a transmissão ao vivo. E aí foi aquele sofrimento. E aí aquele monte de queda e quando aparecia a cena da queda, sempre a dúvida se ela tava na queda ou não. Não pegou nenhuma queda, mostrou bastante habilidade pra desviar. Foi legal, foi bom. Primeiro de vários? Primeiro de muitos, se Deus quiser. Olha, foi muito legal pra avó. Tô muito feliz de estar aqui, de estar representando o nosso país. O que eu aprendi hoje, que eu vou levar embora junto comigo dentro da minha mala, vai ser muito bom. É uma experiência muito boa. Ah, eu só tenho a agradecer a todo mundo pela boa sorte que eu recebi. E toda a energia do Brasil que o pessoal mandou pra mim. Prazer também estar aqui com você. E tô muito feliz também pela oportunidade aí de você estar vivendo isso aí tudo junto com a gente. Levando o pessoal pra pertinho de mim também, muito legal. Uma oportunidade show de bola também. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer, muito obrigado. Valeu. Prazer, Juninho. A gente se vê. No Rio são dois beijos. Ah, é verdade. Fabio. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Boa volta pra vocês. Ah é, muito obrigado. No Rio são dois. E aí, e aí, sem Juninho, mas no mundial. Quase chorou aí? Eu quase chorei aqui, hein? Segura. Tchau, tchau.